Se você quer continuar recebendo os vídeos deste canal, agora não basta apenas ser inscrito, você precisa ativar o sininho e colocar receber todas as notificações e não esquecer de deixar o like no vídeo. 19 de setembro de 1947. Em um ato de segurança nacional, nascia nos Estados Unidos a mais poderosa força aérea da atualidade. Encarregada de realizar alterações nucleares, superioridade aérea, operações especiais, vigilância, inteligência e reconhecimento global. Porém, também seria o responsável por impor sua superioridade no espaço e no ciberespaço. Ao longo dos anos, a força aérea dos Estados Unidos elaborou projetos secretos que vazaram para a mídia. Contudo, apesar das várias provas, a maioria se nega até hoje. Ano 1949. O Instituto de Tecnologia de Illinois estudava os efeitos das explosões nucleares no meio ambiente. As pesquisas eram para ter fim no ano de 1962, mas em 1958, a força aérea dos Estados Unidos começou a desenvolver um plano secreto para realizar algo impensável. Detonar uma bomba nuclear na Lua. O projeto chamado 119 foi camuflado com o nome de Estudos sobre Voos Científicos para a Lua. O plano supostamente serviria para responder alguns mistérios sobre o nosso satélite natural. Mas ao que parece, a realidade era bem diferente, pois pretendiam lançar uma bomba nuclear como a de Hiroshima na Lua. Em plena Guerra Fria, queriam demonstrar força e para isso, o lançamento teria de ser da Terra. Com esse objetivo, e talvez com algum objetivo oculto desconhecido, uma equipe de 10 pessoas chefiadas por Leonard Drake começaram a estudar o potencial, viabilidade da possível explosão, incluindo as implicações que poderia ter sobre o campo lunar. Os astrônomos Gerard e Carl Sagan ajudaria com os cálculos matemáticos. Com o tempo, o projeto seguiu prosperando e concluíram que realmente seria uma bomba de proporções imensas. No final, o projeto foi cancelado, porque já estavam preparados para ir à Lua e não fazia mais sentido explodir qualquer artefato na área. Definitivamente tinha um objetivo melhor, explorar com seus próprios olhos a Lua e, obviamente, o temido projeto foi parado e ocultado imediatamente. O governo dos Estados Unidos sempre negou sua existência, assim como outros tantos. Tudo era especulação, até que 40 anos depois, o diretor do projeto, Leonard Drakefell, contou à mídia sobre a sua existência. E essa era real. Tudo isso seria mera especulação? Realmente nós somos a Lua? Deixe sua opinião nos comentários, deixe seu like e compartilhe este vídeo para fortalecer a nossa amizade.